Chega rápido, lançamento do Scar, para o desvio! GOOOOOOOL! Quando sai para o ataque. E vem o Breno Lopes na cara do GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Gustavo Gomes estica a perna para tirar, Carlos Sanches, pênalti! Marcos Rocha... Ele contra o Jailson, Carlos Sanches, pé direito na bola! GOOOOOOOL! Avança pela direita, Marcos Rocha tem a chance do cruzamento, Davidson desviou, William! O Bandeira marca impedimento. Na revisão, confirma o gol do Palmeiras! 3 a 1, mas vai para cima, Sanches joga lá dentro, tentativa de desvio. Olha o Marinho, caiu na área, se atira para ela o Jailson, pênalti no Marinho! Tenta trazer o Peixe de volta para o jogo no Allianz Parque. Pé esquerdo na bola, Marinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! BOOOOOOOL!